Estamos aqui na Academia Grace Comari com o Dulcinei Matos, ninguém conhece. Pretinho. Pretinho. Pretinho, em primeiro lugar, dizer para você da admiração que tenho por você e por vários desportistas como você, vários atletas como você, que lutam pelo agradecimento, principalmente das artes marciais. E estamos sabendo que você participou de algumas competições esse ano. E gostaria que você falasse dessas competições que você participou esse ano. A gente começou em janeiro participando do europeu em Lisboa, Portugal. Eu fui para a final, ganhei a primeira luta, perdi na final. Fui vice-campeão, mas foi um bom resultado. Agora, semana retrasada, eu lutei o aberto de verão no Yacht Club Jardim Guanabara na ilha. Fui campeão, fui até a final, fui campeão. E agora a gente está se preparando para lutar o brasileiro, que vai ser em Barueri, São Paulo, dia 1º, dia 2º, dia 3º e dia 4º de maio. Tem uma equipe, a gente vai viajar com uma equipe de 20 pessoas, 20 atletas, né? E esperando conquistar um bom resultado também, fruto de um bom trabalho que a gente vem fazendo, né? Eu e meus professores, o Arthur, o Andrei, o Banana, o Deco, enfim, são vários, né? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou nessas competições que você participou esse ano? É de sempre, né? O patrocínio, né? Essa é a maior dificuldade do atleta de Terezóvico, né? São os patrocínios. Mas, em todos os casos, ainda dá para levar, tem um ou outro que ajuda, a gente divide, sempre faz um rateio, um consegue uma parte, ajuda o outro, a gente está sempre colaborando um com o outro. Quer dizer, no final das contas, acaba dando certo. Ô, Pretinho, a sua academia aqui no Clube Comari, a gente sabe que é bastante concorrida. E você tem mais alguns atletas que participam também de competições, né? Tem, tem vários. Hoje, por exemplo, estou com desfalque aqui, pelo menos uns seis ou sete faixas pretas que vão competir. Foram para o Maracanã ver o Flamengo, né? Foram para se divertir também. Mas aqui a gente tem um grupo grande. Hoje aqui eu tenho 112 alunos. São faixas pretas, nós temos uma base mais ou menos de 20 faixas pretas que competem, fazem competição. E é por aí, tem mais ou menos 115 a 120 alunos. Todos competidores. Esse ano de 2014, você tem em vista mais alguma competição para você participar? Tenho. Eu vou lutar agora o Brasileiro, como eu já falei. Vou lutar a Copa Helio Gracie. Vou lutar o Rio Open. Vou lutar o São Paulo Open. Vou lutar o Brasília Open. E são muitas competições. Tem pelo menos umas dez competições esse ano aí pela frente. Ano passado eu participei de dez competições. Ganhei oito competições. Fiquei com uma prata e um bronze. Foi um bom resultado em 2013. Ô, Pretinho, a gente sabe das dificuldades. As dificuldades são muitas, como você falou no início dessa reportagem. Mas será que não tem ninguém de nossas autoridades que possa ajudar um atleta como você? Olha, eu, eu, os meus atletas sofrem mais um pouco. Mas eu, particularmente, eu até não posso reclamar não. Porque eu tenho um bom apoio. Eu tenho o meu patrão que me apoia com a empresa dele. Tem o Alter Data que me ajuda. Tem a Secretaria de Esporte com o Carlinho. O Mário Silva me ajuda muito. O próprio clube, o presidente Marcos Barreto, me ajuda demais. Ajuda os atletas aqui. O Carlinho da Rusca tem ajudado a gente constantemente, entendeu? Está sempre colaborando. Quer dizer, está fluindo alguma coisa. Não o suficiente, mas está sempre caindo alguma coisa. Você não acha que se nós tivéssemos na cidade um projeto esportivo que pudesse abranger, na verdade, toda a modalidade esportiva, você não acha que o apoio poderia ser maior? Com certeza. Se tivesse um grupo reunido, tentando trabalhar em pró do jiu-jitsu, de outros esportes, com certeza, o nosso esporte seria... Já é um esporte de ponta, né? Em Terezópolis, no futsal, no jiu-jitsu, em outras modalidades, tem vários destaques, tem bons atletas. No jiu-jitsu tem um celeiro enorme de lutadores. Terezópolis tem na Academia A2, tem no Tibeto na Barra, tem na Pitbull, quer dizer, são vários atletas de alto nível. Quer dizer, o que está faltando mesmo é apoio. Ô, Petinho, eu costumo dizer no programa de que, pela minha passagem dentro do esporte, o esporte que mais cresceu nos últimos anos em nossa cidade, sem sombra de dúvida, foi as artes marciais. Você concorda com isso? Concordo, e principalmente o jiu-jitsu, né? Terezópolis, a maioria dos atletas, acho que até maior que o futsal hoje, é o jiu-jitsu, né? Onde você vai, tem lutadores de jiu-jitsu. Todas as academias aí estão lotadas de lutadores. Quer dizer, é o que você falou. Se você tiver um projeto, uma equipe trabalhando em pró do esporte, o esporte em Terezópolis vai sobressair muito mais do que sobressai. Petinho, nós agradecemos a sua atenção com o Esporte Cidade e, de coração, desejo para você muitas felicidades nos próximos eventos e felicidade também no seu trabalho aqui na Academia Grace Comarinha. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e espero aí que os empresários de Terezópolis dê uma força para a galera aí, não só para os meus, mas para os outros também, que tem muitos precisando. Rania, você me dizia que fora do ar, que está voltando e você vai participar de mais alguma competição, Rania? É, exatamente. Primeiramente, boa noite. Eu estou aí já tem uns dois ou três anos fora dos treinos por motivos pessoais, particulares e sempre foi algo que me fez muita falta. Hoje eu estou voltando aí, o pessoal já está me dando um apoio grande para a gente, para me juntar com eles aí no Campeonato Brasileiro e vamos voltar, né? Estamos. Ô, Rania, não sei se você pode dizer, qual foi a razão pela qual você parou? Olha, foi uma série de fatores, juntou com o trabalho externo que eu estava fazendo, além do jiu-jitsu, que ficou meio, um se sobrepondo ao outro. Tu sabe, a gente começa a trabalhar, o tempo fica escasso. Eu acabei dando uma afastada do jiu-jitsu, mas para a minha saúde foi péssimo, eu engordei alguns quilos, hoje eu estou voltando, já perdi grande parte desse peso e estou seguindo, estou voltando à minha atividade física, estou voltando ao meu jiu-jitsu, que sempre foi há 10 anos que eu treino e é fundamental, é fundamental aí para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Ô, Rania, dá tempo de você se preparar para isso, brasileiro? Olha, vou ser sincero, 100% não. Não porque eu estou aí num trabalho de redução de peso grande, eu estou acordando carboidrato, para perder um peso legal, até lá eu tenho mais alguns quilos para perder, são dois meses aí de treino, é muito pouco perto de dois anos sem nada, sem atividade física nenhuma, mas eu vou entrar para voltar de fato, né? Eu vou estar 100%, vou competir, vou sair dali feliz, independente do resultado, porque eu vou estar de volta ao meu esporte, mas 100% ainda não, no brasileiro ainda não. Rania, nós do Esporte Cidade desejamos felicidades a você e muito sucesso mesmo. Muito obrigado, viu? Eu desejo uma boa noite a todos, obrigado a vocês pelo apoio, pela exposição que está fazendo aqui da gente e... Um colecionador de títulos. Gugu, satisfação falar com você e fala aí do próximo evento, que é o brasileiro. Felipe, mais uma vez, agradecer aí a você, ao Marcelo, ao TV Cidade, dando uma ajuda aqui para a nossa academia, compartilhando com a gente mais um campeonato importante que vai ter no país. O campeonato brasileiro, a gente está treinando bastante, a equipe está indo com quase 15 atletas para a disputa desse campeonato, a gente está firme, estou treinando todos os dias, sábado, domingo, segunda, segunda, sem parar, e vamos buscar mais uma medalhinha aí para a gente. E o último evento que você participou, Gugu? Eu lutei, o último evento foi o Aberde Verão, eu fui campeão, lutei também, antes do Aberde Verão, lutei o Rio Open da CBJJO, também consegui trazer um ourinho, está tudo dando certo. Comecei em 2014 e estou invicto aí para a gente. E os preparativos até o brasileiro, é o suficiente para chegar a mais um título? A gente está buscando, a gente está correndo atrás o máximo aí, fazendo treinos diferenciados, treinos físicos, treinos táticos, posição, ralação, a gente está fazendo o possível e para a gente chegar lá 100%. Olha, nós estamos na torcida mais uma vez por você, você sabe a admiração que temos por você, e queremos que você seja bastante feliz e que continue essa sua trajetória vitoriosa. Felipe, a gente só tem que agradecer, muito obrigado mesmo. Música Música